Um cachorrinho gente, prestem bem atenção na história, um cachorrinho foi furtado em Santo Antônio da Platina Olha só as imagens pra você, se você visualizar esse cachorrinho aí gente, prestem bem atenção É um Pug tá, da raça Pug e ele é reconhecido pelo nome de Bob Gente, se você visualizar esse cachorrinho, se você nunca viu esse cachorrinho aí na sua vila E você de repente se deparou com algum vizinho com um cachorrinho desse aí Chama ele, é Bob o nome dele gente, certo? A Maísa Silva está desesperada, a Maísa Silva e toda a sua família estão desesperados pra encontrar esse cachorrinho gente Que foi furtado em Santo Antônio da Platina, viu? O homem passou lá, o homem tava rodeando a casa lá, certo? E posteriormente a família deu a foto do cachorrinho aí, olha só gente A filha da Maísa gente, ela tá dodóizinha, ela tá doentinha Porque ela tá querendo muito o cachorrinho de volta, tá? É Bob o nome dele, esse Pug aí que tá desaparecido em Santo Antônio da Platina Onde aí, um sem vergonha, um sem vergonha teve a coragem de roubar, certo? Não pensou nem nas filhas dele, se tiver filha ainda né? Foi lá e roubou o cachorrinho gente Olha só pra você ver a situação do crime aqui em Santo Antônio da Platina E qualquer informação, você vai entrar em contato direto no telefone que tá aí no vídeo, tá? É o 99813 3070 99813 3070 É o telefone pra você entrar em contato direto com a família Se você visualizar esse cachorrinho Pug aqui na nossa cidade de Santo Antônio da Platina, tá bom? Tá bom?